Oi gente, eu estou na correria do dia a dia e vim encontrar o Marcelo que nos ajudou a virar os cascos do Gurussar E eu acho que é legal colocar o depoimento de uma pessoa que participou de tudo Vou pegar o Marcelo aqui, peraí Este é o Marcelo Sabino que nos ajudou lá em Monsuaba, ele é meio tímido Como todo mundo que eu entrevisto Mas Marcelo, o que você se lembra daquele dia que nós viramos os cascos? Gente, o Marcelo Sabino foi que juntou uma galera para nos ajudar a virar os cascos Conta aí Marcelo, o que você se lembra daquele dia? Então, eu achei todo o movimento muito louco Mas o Fausto tinha tudo na mão, assim, dominando tudo Então, dava uma segurança para a gente Achei também incrível a maneira de liderança Como ele fez com que a gente só respondesse a ele Não ficasse conversando entre si E só direcionasse a palavra a ele E quando ele perguntasse Então, assim, isso aí eu achei bem legal Para ter um controle da situação toda Eu fiquei numa das talhas, acho que o nome é esse Talha mesmo é E uma responsabilidade enorme ali E achei fantástico, assim, o controle, alinhamento dos cascos O cuidado com o Paulo... o Fausto, né? Desculpa O Fausto estava com essa questão do alinhamento entre os cascos Então, isso foi muito bacana As cordas, os cabos que ele usou Meu Deus do céu, você não vai aguentar, né? Mas, era o cara que estava comandando ali Então, eu falei assim, vamos lá, vamos fazer Então, a gente foi lá, meio que obedecendo o Fausto Da maneira que ele ia comandando E o casco começou a rotacionar, assim, no eixo, né? Aquilo ali, absurdo o tamanho daquele casco E foi bem tenso também Eu achei tudo muito tenso Por causa da grandiosidade que é o casco, né? Do catamarã E, dessa forma, a gente conseguiu virar os dois cascos Quando colocou em cima do berço, todo alinhadinho, certinho Eu falei, é O cara tem o controle mesmo Sabe o que está fazendo E foi um barato Porque eu nunca imaginava que era dessa forma Que era feito um barco, né? Eu achava que o barco era feito de casco pra baixo, né? E o convés pra cima, né? Eu sempre imaginava dessa forma Então, foi uma experiência muito legal, assim Aprendi bastante com o Fausto Um grande professor É o tipo do cara que Ele não mede palavras Ele passa todos os ensinamentos Sabe? Como ele vai fazer Da maneira como é feito Da maneira certa como é feito Entendeu? Isso eu acho muito bacana no Fausto Porque ele não mede palavras Não fica guardando técnicas pra ele, né? Ele está sempre passando à frente E foi um ensinamento, assim, bastante proveitoso Essa experiência com o Fausto Muito bom, Marcelo Bom, a viração Num caso São cinco etapas Nessa primeira aqui Você vê a colocação dos cabos Pra começar a viração O segundo Você já virou a metade dele Então essa operação tem que ser feita Solta um cabo Levanta Sobe o outro Larga um cabo E recolhe o outro O terceiro Você vai começar a viração Propriamente dita Isso com a ajuda de talhas Isso com as talhas em cima Vocês vão ver no vídeo na frente Depois você coloca ele na posição Em pé E o mais importante Você tem que centralizar A linha de centro Com a linha de centro do berço Que é a fase cinco Então a operação tem que acabar com ele No nível e centrado Em cima dos pontos extremos No início da proa e na popa Bem Aqui é a fase um Com o casco em repouso Em cima do berço E agora a preparação Pra estrutura Pra gente colocar as talhas São quatro talhas E Elas tem que ser Umas tem que soltar Outras tem que caçar E você coloca Devidamente Apoiada lá em cima De forma que não escorregue Aqui é Geraldo e Dudu Colocando as travessas Que vão suportar o peso do caso Essa travessa tem que ser compatível Com o peso do barco São quatro pontos A carga O peso do barco Tem que ser dividido Nesses quatro pontos Aí Ainda Terminando de fazer a operação Colocação Colocação das talhas E esse compensadinho do lado aqui É que na hora que ele deitar em cima Os cabos E se porventura ficar um pedaço da corrente Não arranhar o casco Aqui já começou a operação De começar a levantar o barco O casco Aqui ainda estão levantando o casco Ele já começa a prender um pouquinho Então Continua a operação O casco já está começando a virar Agora devagarinho Tem que ser bem devagar Então é importante ter um líder Que vai falando Você aqui Você agora Solta As pessoas vão fazendo aquilo que você fala Porque se os quatro pensarem Dá errado Tem que ser só um pensando E quatro trabalhando E os outros olhando Para o barco não dançar Pode ter vento e tal Então Você vai As pessoas não deixam o barco sair da linha Senão ele gira Porque as cargas nunca são colocadas De acordo com o que você imagina Está tudo em desequilíbrio Existe um aumento aí Atuando Aqui já o casco virado Já apoiado Tem uns pneus aqui embaixo Para não dar nenhum problema Não forçar a estrutura O pneu cede São dois pneus ou mais Aqui você está vendo Compensado Para não machucar a quilha Porque uma corrente Ela desliza Se pegar na quilha Vai estragando Aí continua A viração Agora Isso aqui já vai começar A apoiar Naquela primeira Travessazinha Do compensado É a colocação dos pneus Sempre em cima De um antepara É a continuação ainda Do apoio Isso leva um tempo Então essa partezinha aqui Ela tem que ir Onde vai ficar a parte de dentro Vai entrar o bridge deck Nessa parte Vocês estão vendo Que tem a madeira No casco Aí é a conexão Do bridge deck Que vai ligar Um casco Ao outro Ainda Aqui Se conversando a respeito Como é que vai ser Pererê pororô Agora Ele já começa A ser virado Efetivamente Então a parte de cima Está indo para baixo Aqui já está bem de lado Ele vai tentar escorregar As pessoas têm que controlarem Para ele não escorregar Se ele escorregar Ele bate em quina E afeta o casco Então Vai com cuidado Que ele vai virando Virando em cima De uma linha central Aqui ainda continua Tem fotos dos dois cascos Por isso que apareceu Aqui A gota perguntou Um casco e outro Então Ficou Assim um pouquinho Na hora de narrar Tem que voltar Mas aqui ainda continua A lateral dele É a vista da polpa É a vista da polpa A vista da proa A vista da proa E já vi quase virado Já Que é essa aí A fase quatro Tem foto trocada Tem as fotos Que estão Meio desorganizadas Mas isso não importa O que importa É aquele desenho Inicial E você tem que elaborar bem Você tem que pensar Em todas as fases Aqueles cinco pontos Colocados inicialmente No caderno É a viração Do meu próximo barco Já fiz Já tem toda a fase Pensada Organizada Toda certinha Então A viração O sucesso da viração Está em casa Antes de você virar Você tem que fazer ela todinha Analisar todo Ver como é que vai ser E as pessoas Que estiverem trabalhando Elas tem que Obedecer O que você está fazendo Você é o responsável E por tudo Se der errado Eles não tem culpa Nenhuma Então Isso tem que ficar bem claro Um tem que operar Então Você tem a fase um Dois Três Quatro Cinco A fase cinco Você tem que centrar o barco Em cima da linha E botar ele no nível Você tem que ter Na linha d'água Por isso que é importante Você já ter linha d'água Porque você pode dar uma mangueira De nível E aí você nivela Pro a popa Tá E também nivela Boreste bombordo Do casco Né E aí você vai centralizando ele Você já tem que ter um berço No berço Uma parte Para apoiar o casco Depois daquilo Então vai ficar Aquilha Quer dizer O patilhão apoiado A pro apoiada Em cima Do mantepara Que você coloca Por fora Para apoio E a popa também Então o barco Ele vai ficar agora Em três pontos Apoiado Isso determina um plano E não se move mais Isso vai até o final do barco Agora aqui Ele já está virado Então fica claro O lado esquerdo dele É onde vai entrar o Biddeck E essa equipe Da pesada Que organizou aí O Marcinho O Marcelo O Marcelo E mais um monte de gente O Marcelo 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 Obrigado.